Música Olá, eu sou a Manuela Rolim e hoje o JBR Gourmet vai atacar os doces. Porque, claro, depois de te ensinar a preparar petiscos, pratos principais e até drinks, já estava passando da hora da gente se jogar nas sobremesas, não é? Por isso, vamos invadir a cozinha do restaurante Limoncello. Vem com a gente! Música Bom, e agora a gente está aqui ao lado da nossa confeiteira Dona Zina, que vai preparar para a gente um tiramisú tradicional e uma versão diet. Dona Zina, queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa sobremesa e se é muito difícil de fazer. Não, não é difícil. Ele é, apesar de ser um doce sofisticado, tipicamente italiano, ele não é difícil de fazer, não. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento pode fazer. Música Então, a gema vai para a batedeira. Em seguida, a gente vai estar usando um açúcar de confeiteiro. Eu coloquei aqui quatro gemas e eu vou estar usando uma colher só de açúcar. Tá? Uma colher só de açúcar. Essa mistura vai ser batida na batedeira, até ele ficar homogêneo e a gema ficar esbranquiçada. Se você for usar uma gema natural, é bom que essa gema seja peneirada para tirar o gosto. E aí sim, bater antes de colocar o mascarpone, tá? Aqui eu tenho 350 gramas de queijo. Nós vamos ter essa consistência aqui, ó. Tá? Um creme quase que com a textura de um sorvete antes de congelar. Música Todo mundo já sabe fazer, eu acredito, né? Um chantilly. Que é aquele creme de leite fresco, que a gente compra, já é muito fácil de achar. Você bate por mais ou menos uns cinco minutinhos com a batedeira em velocidade alta. Tá bom? O que é que a gente vai fazer? Vamos estar misturando esse chantilly já pronto na nossa batedeira. Misturamos. Música Feito isso, você vai estar chegando ao creme que eu já tenho um pronto, né? Tirei da cartola, tá prontinho já. E isso aqui começa a montagem agora do tiramisu tradicional. Ele é sempre montado nessas tacinhas aqui, que é a tacinha típica do Dry Martini, né? Fica muito bonito montar nele. O tiramisu, ele é feito geralmente... Existem outras versões pra estar colocando de biscoito no tiramisu. Esse café, esse biscoito, ele é molhado, levemente molhado com um café. Você tem que fazer um café bem encorpado e com pouquíssima açúcar. E você vai estar colocando um licor de chocolate. A gente vai estar molhando o biscoito. Vocês veem que é só uma passadinha aqui no café. A gente tritura ele com a mão mesmo. E em seguida, a gente faz uma camadinha do chocolate ralado. Um chocolate preferência de boa qualidade, tá? Ele tem que estar raladinho. Vamos fazer só uma camadinha aqui. Pouca coisa. E a gente segue agora com mais uma camada do creme de tiramisu. Agora com uma camada mais generosa, né? A gente agora coloca, acrescenta mais uma camadinha de biscoito. Aqui eu venho com mais uma leve camada de chocolate ralado. Terminando agora, mais uma camadinha de creme. Pra dar um acabamento mais preciso no tiramisu, pra ele ficar lisinho, a gente usa aqui uma espátulazinha. Quem não tiver em casa essa espátula aqui, dá pra fazer legal com a colher mesmo, com uma... E o tiramisu fica assim, ó. Então, uma camada de creme, biscoito com chocolate, creme, biscoito novamente. E a gente fecha com creme. E finalizando mesmo, a gente vai aqui com uma camadinha de chocolate, cobrindo aqui todo o branquinho dele. E esse, então, é o tiramisu tradicional. Gente, então, esse aqui é o tiramisu diet. Ele é feito assim, com a base de morango, morango picadinho mesmo. A gente tem aqui o açúcar, que é um açúcar diet, de boa qualidade, tá? Aqui eu tenho mais ou menos uma meia caixinha de morango. E eu coloquei aqui uma colher de sopa de açúcar diet. Se você quiser colocar um pouquinho de água, pra tá fazendo uma calda mais ralinha, fica bom também. Eu já tenho aqui uma caldinha pronta, que já tá fria, porque pra montar o tiramisu, a gente tem que tá com a caldinha gelada. Bom, procedimento pra tá batendo, o creme é o seguinte. É a gema, gema também pasteurizada. Então, eu vou tá colocando aqui, ó, não precisa mais do que isso. Uma colher de sopa de açúcar diet. Bom, eu bati ali por uns cinco minutos o creme de leite fresco, tá? Ficou aqui nessa consistência. O que a gente vai fazer agora? Vamos tá misturando, tá? E com uma espátula mesmo, assim, bem levemente, a gente mistura esse creme. Isso daqui eu vou levar pra bater na batedeira. Feito isso, agora eu vou tá colocando o queijo mascarpone. É o mesmo queijo que eu usei no tiramisu tradicional. E a gente já tá aqui, ó, com o creme de tiramisu diet prontinho. Agora vamos partir pra montagem, né? Uma base embaixo. Bom, então é esse o tiramisu diet, tá? Pra dar um charminho aqui, tirar a batedeira de morango, né? A gente dá só uma enfeitadinha com o morango. Bom, e agora chegou a nossa melhor hora, a melhor hora do nosso programa. Mas antes eu queria saber, dona Zina, se essa sobremesa a gente pode servir em qualquer ocasião? Pode sim. Essa sobremesa é uma sobremesa leve, tá? Ela pode ser servida tanto no almoço, no jantar. É uma sobremesa requintada que dá pra servir, assim, num jantar requintado. Ou mesmo em casa, porque você pode fazer e manter na geladeira. Porque ela tem uma validade de cinco dias mantida na geladeira. Mesmo porque ela tem que ficar pra criar... Quanto mais fica na geladeira, que serve mais geladinho, mais gostosa fica, né? Porque cria uma consistência boa. Tá ótimo. Obrigada, irmão. Vou provar agora. Muito bom. E a diet é tão gostosa quanto a tradicional. É bem leve. Obrigada. Bom, esse foi o nosso JBR Gourmet. Até semana que vem. Tchau. Hey, little mama, you lost your soul.